5 principais benefícios da Cloud para você migrar ou para você explicar quando alguém te perguntar por que Cloud é importante. E aí, no final desse vídeo, ainda vou te passar duas indicações de lugares para você aprender mais sobre Cloud, e praticar também duas super indicações aí no final desse vídeo. Então, bora comigo para o conteúdo. Fala, pessoal! Pena na área novamente. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre benefícios da Cloud, os 5 principais dos benefícios da nuvem. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreve nesse canal, deixa o seu like nesse vídeo para ajudar esse vídeo a se tornar mais relevante, e ativa as notificações para saber assim que eu postar o próximo vídeo. o próximo conteúdo, combinado? Primeiro benefício da Cloud, redução de custo. Sem dúvida, esse deve ser um dos que você mais já ouviu aí, um dos mais comentados, mas isso reduz realmente a necessidade de você ter o seu próprio data center, ter a sua própria infraestrutura ou as suas próprias máquinas, e não é só a questão do gasto com a compra desses equipamentos. Mas você precisa manter esses equipamentos, você precisa atualizar, fazer upgrades para que as aplicações possam suportar, ou até mesmo quando você tem picos de acesso, você teria que aumentar a quantidade de máquina, por exemplo. Se você tem um data center próprio, ou você tem um data center alugado, você com certeza vai ter grandes ganhos, vai ter uma enorme redução de custo se você fizer a migração para a Cloud. Na Cloud você paga pelo que você usa, ou seja, se você usa uma máquina por duas horas no mês, você vai pagar somente por duas horas de utilização dessa máquina. Se você tem um data center próprio, ou um data center alugado, você certamente sabe que você paga pelo período mensal, independente de quanto tempo você usou, e até mesmo se você não utilizou, se você fez aquela reserva, deixou reservado, você vai pagar por aquilo que você contratou. Fora que isso aumentam as suas chances de inovar, por exemplo, que você tenha a capacidade de testar novos recursos, testar novas aplicações, sem ter que gastar, sem ter que contratar novas máquinas, ou comprar novas máquinas, por exemplo, e depois do teste você consegue descartar, e você paga novamente somente por aquele período de teste. Segundo grande benefício da Cloud, alta disponibilidade e resiliência. Mais do que nunca, tem sido necessário manter as aplicações no ar, manter as aplicações rodando para estar um passo à frente do seu concorrente. Os usuários não toleram mais falhas nas aplicações, lentidão para navegar, sistema fora do ar, tudo isso faz com que os usuários acabem migrando de maneira rápida para outras plataformas, para outras aplicações, e você acaba perdendo espaço no mercado, porque você precisa manter as suas aplicações com alta disponibilidade e tolerante à falha. Uma boa arquitetura Cloud, ela pode garantir que as suas aplicações tenham alta disponibilidade, em alguns casos até 99,99% de qualidade, e inclusive ser tolerante a falhas, garantindo que mesmo que alguns serviços falhem, ou até mesmo zonas de disponibilidade inteiras parem de funcionar, ainda assim a sua aplicação permanece de pé, permanece funcionando. Você também consegue deixá-la totalmente tolerante a falhas para aplicações mais críticas, onde tem a necessidade de ter uma redundância de aplicação, de banco e etc., para que caso a sua aplicação caia, ou uma das máquinas caiam, a sua aplicação continue funcionando, para poder manter esse serviço ativo. É claro, são para aplicações mais críticas que realmente necessitam desse serviço, porque vai custar mais caro. Quanto maior a disponibilidade, quanto maior a tolerância à falha a sua aplicação tiver, mais caro esse cenário vai ficando para você. Então por isso que tem que ter uma boa arquitetura desenhada para a sua necessidade. Você poderia até tentar montar algo semelhante de maneira própria, dentro de um próprio data center, mas você ia gastar muita grana e não ia chegar nem perto da eficiência que a cloud tem de fazer isso. Terceiro benefício, escalabilidade. Sem dúvida, esse é um dos grandes ganhos que você tem quando você muda para a cloud, porque você pode, em momentos ou a qualquer momento, você pode escalar as suas aplicações, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Verticalmente é quando você pode aumentar a capacidade da máquina que você tem, por exemplo, aumentando a quantidade de memória, armazenamento, capacidade de processamento, incluir GPU, por exemplo, e muitas vezes ao passo de clique, por exemplo, sem derrubar a sua aplicação. Horizontalmente, quando nós falamos em escalar, é você ampliar a quantidade de máquinas que estão atendendo uma determinada carga de trabalho, um determinado workload, e você consegue balancear isso para que quando venham requisições, momento de pico, a carga seja distribuída entre essas máquinas que você escalou de maneira horizontal, para que possa dar conta do recado, e a sua aplicação não sofra, ela se mantenha disponível, atendendo bem, atendendo de maneira rápida os seus usuários. Quarto benefício, flexibilidade e elasticidade. Basicamente, vem aí também da escalabilidade, mas é justamente a capacidade que você tem, é flexível e elástica, de poder aumentar, diminuir a quantidade que você tem em momentos de pico. Então, por exemplo, tem um momento de pico, e você está preparado para que sua estrutura, sua arquitetura amplie naquele momento, para que tenha a capacidade de atender aquele volume de demanda chegando, e logo depois que passa esse pico, você consegue voltar ao tamanho que era antes, você consegue reduzir essa quantidade, essa capacidade que você tinha, fazendo com que o seu custo seja mais efetivo, e você consiga se manter altamente disponível para o usuário. Quinto benefício da cloud, maior segurança. Temos ouvido aí, constantemente, várias empresas grandes, inclusive, têm sofrido ataques, têm acesso a dados, falha em aplicações, etc. É sempre uma grande preocupação quando você trabalha com dados sensíveis, quando você trabalha com dados financeiros, ou qualquer outro tipo de aplicação que você não queira, que seja acessada, que vai estar exposta, etc. É claro que segurança é sempre um assunto crítico, não depende só da cloud, depende muito de quem vai estar montando uma boa arquitetura, seguindo as boas práticas de segurança, e também garantindo que depois de tudo montado, vão seguir as boas práticas de segurança ali dentro, para que não tenha nada exposto, nada que o usuário possa, ou alguém de fora possa acessar essa aplicação de maneira indevida. Porém, no que tange data center, no que tange a parte física, por exemplo, essas seguranças são elevadíssimas, elas cumprem várias certificações para poder funcionar, e se você tentasse fazer isso em um data center próprio, no seu próprio servidor, com certeza você ia gastar demais, e jamais ia atingir o mesmo nível de segurança que esses data centers têm hoje. Então, esses foram os cinco principais benefícios da cloud. É claro que tem muito mais benefício aqui, poderíamos passar muito tempo falando sobre isso, mas tem outros que se encaixam dentro desses benefícios, redução de CO2, mobilidade, adaptabilidade, acessibilidade, enfim, tem muita coisa que daria para falar, mas sem dúvida, para mim, na minha opinião, esses são os cinco principais benefícios que você tem ao utilizar uma arquitetura cloud ou migrar para a cloud. Agora eu vou te passar dois lugares, vou te dar duas indicações onde você pode aprender mais sobre cloud, compreender mais sobre nuvem. Eu quero te indicar aqui, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, esses endereços, Cloud Academy, que é um portal onde você tem acesso a diversos cursos, e a Cloud Guru. Esses dois lugares, essas duas escolas, esses dois lugares onde você tem a capacidade de aprender mais sobre cloud, eles têm muitos cursos. Eles têm trilhas específicas para você aprender sobre várias clouds, não só sobre AWS, mas sobre Azure, sobre GCP, às vezes Alibaba, tem bastante coisa lá para você aprender sobre cloud, sobre as principais clouds, sobre desenvolvimento lá dentro, sobre as ferramentas, sobre os serviços. Então, tem assim, caminhos, tem paths montados lá para você poder estudar, e uma grande vantagem desses lugares é que você tem labs que você consegue colocar na prática aquilo que você está aprendendo na teoria. Então, isso ajuda a reforçar o seu conhecimento. Esses dois que eu passei são em inglês, tem a cobrança aí em dólar. Então, quando a gente converte, não fica em um valor tão atrativo, mas eu acho que vale a pena você dar uma olhada nesses dois lugares. O plano anual, na minha opinião, vale muito a pena você pagar de um dos dois. Eu acho que não precisa pagar os dois, mas você escolhe o que mais te agrada. Eu não faço propaganda para nenhum desses dois lugares, eu nem contato com eles, mas eu já utilizei os dois e atualmente eu estou utilizando o Cloud Academy, inclusive para estudar para a certificação da AWS a Solutions Architecture, ok? Então, vai lá, dá uma acessada e depois vocês me falam o que vocês acharam ou se tem outros lugares que vocês gostam de estudar mais sobre Cloud. Combinado? Muito obrigado para você que ficou comigo até o final desse vídeo e de um abraço, até mais. Valeu!